Música Já a gente tá trocando óleo agora O óleozinho perto tá meio Queimado Tá meio escuro já agora Música 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 o homem e costa queira a miss beli a ação aí o bota no capaço aqui ó o microfone passa por aqui e aí eu boto aqui o pessoal pensa que a câmera mesmo de a senha né não é é não até aqui é no meio aí é até aí é bem no meio tá bom e aí e aí e aí eu sei porque não sei se é que é só bom um pouquinho tá bom Tá? Tá, tabunga. Transcrição e Legendas Pedro Negri